Olá, eu sou Milho, o Onca. Milho, que amanhã vai falar sobre Annabelle 2, amanhã tem dele vlog, eu vou falar de Annabelle 2, foi assistir, rapaz, o Onca. Mas hoje falaremos de notícias bizarras e você vai aprender que não é só sua vida que alguma coisa não dá certo, que você não é tão azarado assim quanto você imagina que você seja. E ainda tem coisa muito bizarra e triste acontecendo na Índia, eu tô rindo, mas é triste. Assista esse vídeo completo que você vai ficar chocado, do mesmo rico que eu fico quando eu gravo esses vídeos. Lembrando que esse vídeo tem o apoio de Top Buzz, que é um aplicativo que além de reunir notícias bizarras, tem também outras categorias, inclusive vídeos virais e ainda GIFs de bichinhos fofinhos pra você poder usar. Na descrição tem o link pra você baixar gratuitamente, pra quem tem celular Android ou iPhone. Baixe e divirta-se. Pra começar vamos direto ao Canadá, você acha que você é azarado, mas não vai se achar tanto depois dessa notícia. No Canadá tem loteria, assim como no Brasil, né, você vai lá, você pode comprar uma raspadinha e raspar e ganhar milhões, você pode falar alguns números, né, pra que sejam apostados na loteria e ganhar milhões, ou pode não ganhar nada também, assim como no Brasil. Esse fato aconteceu em 2008, mas só agora teve um resultado final, a resposta final da justiça. Olha o que aconteceu. Tem um cara que se chama Joel, que mora no Canadá, e ele costumava comprar bilhetes de loteria, apostar na loteria e tudo mais. E lá a loteria pode ser feita em vários lugares, né, você chega lá e fala, eu queria apostar um bilhete de loteria. A pessoa faz a aposta pra você e pronto, você já tá concorrendo, se sai o número que você apostou, você ganhou 28 milhões, né, que era o que esse cara ia participar. Pois bem, ele chegou na loja de conveniência, fez a aposta dele, só que, essa aposta, ela pode ser feita até as 21 horas, até as 9 da noite. Esse cara chegou lá pra comprar dois bilhetes de loteria, ou seja, fez duas apostas, pra concorrer ao prêmio que na época era de 28 milhões de dólares. O atendente falou, ó, tá dando quase 9 horas, é melhor você fazer a aposta logo, porque se der 9 horas, você não pode mais concorrer, porque 9 horas fecha as apostas. E aí, né, se sair o número, aí você pode não concorrer, só gastou dinheiro à toa. E o cara fez a aposta, quando ele conferiu o bilhete da loteria dele, o cara tinha ganhado. Ele falou, pronto, eu tô feito na vida, 28 milhões de dólares, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aliás, foi ele e mais um outro cara, o outro cara já tinha feito a aposta, o outro cara também ganhou, acertou os números da loteria também. Só que na hora de receber, esse cara teve um grande problema. Por quê? Como eu falei, você pode apostar até as 21 horas. Quando foram conferir o bilhete dele, tal, aqui, você apostou o número tal, 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 tal. O número sorteado foi tal, 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 tal. Tá tudo ok até então. Porém, no bilhete dele, o primeiro bilhete da aposta não eram os números sorteados. E o segundo bilhete da aposta, apesar de ter os números sorteados, o bilhete foi registrado às 21 horas e 7 segundos. E por causa desses 7 segundos, por ter passado 7 segundos das 21 horas, ele perdeu o prêmio de 28 milhões de dólares. O que você faria nessa situação? Sabendo que você jogou os números certos pra concorrer a essa bolada de dinheiro, porém, como seu bilhete foi registrado 7 segundos depois do horário limite, que é 21 horas, você perdeu o prêmio da loteria de 28 milhões de dólares. Eu não sei o que eu faria, acho que eu não ia só chorar. Não sei o que eu faria. Eu acho que entra depressão o resto da minha vida. E o cara ainda tinha avisado, ó, vamos rápido aí, porque vai dar, vai dar horário. No fim, o cara entrou na justiça porque ele achava que por causa de 7 segundos, ele não tirava o direito dele ganhar o prêmio. O que, assim, eu acho, né, que podiam, podiam dar o prêmio pra ele. Por causa de 7 segundos, né, enquanto não fechou o minuto, tá valendo. Mas não foi assim bem que ocorreu. A justiça determinou que ele não tem direito ao prêmio. O outro ganhador, né, que tinha acertado os números que ele levou, o prêmio todo de 28 milhões, e ele não ganhou nada. Por causa de 7 segundos além do horário de apostas. O que você faria na situação dessa? É, bizarro, né? 7 segundos te deixando pobre. Eu sou pobre a vida inteira, né? O que são mais 7 segundos? Foi isso que você pensou também? É, pois é, a gente pensa isso, né, porque a nossa vida é essa, né? A gente pode melhorar de vida, mas, né, fazer o quê? Vamos trabalhar. Vamos sair do Canadá, indo agora direto para o Maranhão. No Maranhão, essa semana, aconteceu uma coisa bizarra numa festa de formatura. Você já fez formatura, sabe? Você faz a festa, reúne os formandos, pois é. Teve um curso lá que tava fazendo uma festa de formandos 2017. Era um curso de enfermagem de uma faculdade particular, onde os alunos reuniram aí um dinheiro, contrataram um buffet e tudo mais. Mas você sabe como é que é, né? Tá acabando o curso, começa a aparecer gente querendo organizar a festa e tudo mais. Você vai lá e paga, e chama a família. Chega no dia, pega aquele canudo, não serve pra nada, mas enfim. Você faz a festa pra comemorar, né? Que você completou o seu curso, agora você tem uma profissão ou alguma coisa de sentido, enfim. Só que essa festa começou de um jeito que as pessoas já não estavam se sentindo muito confortáveis. Porque eles notaram que a decoração que eles tinham contratado não tava muito bem feita, o local não tava muito bem organizado. Começaram a aparecer problemas, né? Detalhes, assim, que você começa a perceber, não foi bem isso que eu contratei. Não era bem assim que eu imaginei, sabe? Quando você chega numa festa e fala, não era bem isso que eu imaginava que ia ser. Já aconteceu com você alguma coisa assim? Quando chegou a determinado horário da noite, eles perceberam que tava servindo menos salgadinho, menos bebida, parece que tava acabando as coisas que eles estavam segurando, sabe? Pois é, acabou o buffet que eles tinham contratado. Porque as coisas feitas pra servir na festa tinham acabado antes da hora. E o que começou a acontecer na festa? O serviço de buffet começou a servir miojo com guaraná na festa de formatura. Eu tô rindo, mas é triste, imagina sua formatura, você vai lá comer miojo com guaraná, se bem que miojo com guaraná é da hora, né? Em casa eu comeria de boa miojo com guaraná. Numa festa, não sei se é a melhor pedida, né? Você quer comer uma coisinha diferente, não quer o que você come em casa. Miojo com guaraná é gostoso? É gostoso, mas numa festa você quer comer um negócio diferente. Pois é, começaram, os garçons chegavam com uns negocinhos assim, com uns macarrãozinhos, que eram miojo pra beber. O que tem pra beber? Tem esse aqui, ó, esse guaraná. Só que o contratado não era guaraná, era champanhe. Trocaram champanhe pro guaraná, não que guaraná seja ruim, mas não é champanhe. E a comida não era pra ser miojo. Ai, acho que é melhor que festa de criança. Meu amigo, saiu uma treta, começou a voar cadeira, as pessoas começaram a ficar revoltadas. A pessoa que organizava o buffet simplesmente sumiu. Não ficou lá pra ver no que ia dar e a festa virou uma treta louca no Maranhão por causa do miojo pro guaraná. Nossa, tem cada vídeo das tretas, eu não vou nem colocar aqui porque é umas tretas loucas. Você viu as cadeiras voando, as mesas voando e gente gritando e xingando. Os garçons, coitados, levaram a culpa, que nem era deles, por servir o miojo pro guaraná. Não é a única comida que tem pra servir? Eles vão fazer o quê? Vai servir. No fim, os formandos entrarão com uma ação na justiça contra o buffet, porque não cumpriu o prometido do contrato. É óbvio, né? Ninguém contratou um buffet de miojo pro guaraná. E vão resolver agora na justiça. Eu acho que já foi a festa mais bizarra do ano, né? A festa da formatura do miojo pro guaraná. Nossa, o que deve estar falando disso no Maranhão? Eu vou falar disso pra sempre, né? Enfim, vamos agora sair do Maranhão e vamos direto pra Índia. Porque a Índia também é um lugar que acontecem as coisas loucas na Índia. Tanto quanto a Rússia. Mais precisamente em Mumbai. É pra onde a gente vai agora. Imagina que você tá andando na rua. Você começa a ver andando na rua, assim, uns cachorros azuis. Você já viu um cachorro azul, produção? Pois é, eu só vi agora também. Imagina, começam a andar... Sabe aqueles cachorros de boteco que você vê, assim, na porta do boteco? Os cachorros esperando uma coisa pra comer, coitado. Sabe aqueles cachorros magrinhos de rua? O quê? Tem o Bidu, que é o cachorro da Turma da Mônica, né? É o único cachorro azul que eu conheço. Será que ele é da Índia? Mas por que que os cachorros da Índia tá ficando azul? Isso, durante algum tempo, foi um mistério. Porque as pessoas começaram a ver cachorro azul na rua e falaram Como é que esse cachorro tá ficando azul? E na Índia, eu não duvido nada, na Índia tem uma, como é que fala? Uma divindade meio, né? Esquisita, que é meio colorida. Não tem uma divindade roxa, azul, verde, ganesha, não é? É um seres coloridos, assim. Eu não ia estranhar se eles começassem a achar... Eu não ia estranhar se eles começassem a achar que era uma reencarnação dos deuses. É, uns deuses indianos. Tem uns deuses indianos que é meio animal, assim, que é meio colorido. Mas, finalmente descobriram por que que os cachorros estavam ficando azul. Esses cachorros, eles vão no rio tomar água e se banhar, né? Porque a Índia tem hora que é muito quente e tal, o cachorro fica com sede e vai lá e toma água. Só que nesse rio tem empresas que jogam ali produtos químicos. Principalmente em indústrias farmacêuticas e indústrias que fazem aí produtos de limpeza. E suspeita-se, ainda não se tem certeza, mas suspeita-se que os cachorros ficam azul por causa da química da água. Não porque eles estão tomando água e ficando azul. Mas porque eles entram na água e esse corante fica neles. E aí os cachorros ficam assim, desse jeito, azul. Apesar de ser uma coisa química, que é triste você saber que o rio tá tão poluído que o cachorro fica azul. Ficou até bonitinho, né? Os cachorros, devia ter uns cachorros azul, assim, né? Ia ser da hora. Lembra uns pintinhos que, né? Tinha uns pintinhos coloridos que vendiam na feira? Nossa, eu ficava com tanta dó, mas era tão bonitinho. Os pintinhos rosa, verdes. Já viu na feira? Já foi na feira? Aquela caixa cheia de pintinho colorido? Pois é, é mais ou menos isso que acontece com esses cachorros. Pra você ter ideia, esse rio, ele já não tem mais água potável, né? Ou seja, não é água para o consumo humano, porque, né? Faz muito mal. Ela já está poluída 13 vezes acima do nível normal. Ou seja, é praticamente o rio Tietê. Será que o Tietê também deixa o cachorro azul? Deixa marrom de bosta, né? Porque... Que noite. Enfim... É triste. Mas é engraçadinho o cachorro azul, mas é triste, né? A poluição. O ser humano, ele está acabando com o planeta. Esse negócio de ir para Marte. Nossa, vamos para Marte agora. É evolução. Isso não é evolução. A gente só vai para Marte para acabar com Marte também. Porque com a Terra já está acabando. Então é melhor procurar outro logo, porque isso aqui não vai durar muito não, viu? Se prepara. Você imaginar... Imaginar o quê, produção? Não tem nem o que imaginar. Que um cara perdeu 28 milhões de dólares por causa de 7 segundos. Que uma festa foi servido um miojo no lugar do champanhe. Eu estou rindo, mas também é triste. Ai, desculpa vocês aí. Os formandos dessa faculdade, desculpa, tá? Eu estou rindo aqui, mas pelo menos eu estou espalhando a história de vocês. E mais gente vai ficar sabendo essa história. Vai chegar até a empresa que vocês contrataram e não vai contratar, tá bom? E tem cachorro azul na Índia. Não era para ser engraçado. Mas quem manda a vida ser uma comércia? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like que ajuda muito na divulgação, tá bom? Deixa o seu comentário aqui também. O que você achou dessas notícias bizarras? Me siga nas outras redes sociais. Siga também a produção no Instagram. Até o próximo vídeo. E tchau! E tchau!